Olá pessoal, tudo beleza? Hoje eu estive na Rua 25 de Março, eu estive inclusive em algumas lojas que eu não tinha ido antes em busca de pelúcias. Tem até bastante pelúcia, curiosamente, das mais básicas, muito embora eu estou penando para achar um marrom igual do Anselmo. Eu só tenho um trechinho de meio metro que eu tinha comprado antes. Mas hoje, vocês se lembram daquele vídeo do pessoal só elogiando a Fursuit da Exdra? Um abraço, Exdra, se estiver nos assistindo. Bom, em breve talvez as pessoas possam dizer o mesmo do topete do Pat Davidson, que vai ser com esta pelúcia importada. Olha só que coisa, o mesmo toque, o mesmo cheiro da Fursuit da Exdra e também das Fursuites da Latin Vixen e do Roscoe, da Mixed Can Studios. Sensacional. E pensar que tem gente que faz a coisa inteira com isso aqui, que exige apenas que você corte os pelos, porque esses pelos são bem compridos, né? Aqui, mas o legal é que além de ser topete do Pat Davidson, isso também vai ser alguns adereços aí da Salt Cover, né? Já que eu e as lojas de perucas, não sei por que, não nos damos tão bem quanto eu e as lojas de pelúcias. Olha só, isso aqui é meio metrinho, vai ser os braços e as mãos do Anselmo, muito embora a maioria das mãos era branca, eu estava mais preocupado com a pelúcia branca, eles tem um quadradinho assim, eu já mostrei, vocês entenderam, é um quadrado assim do dorso da mão, essa é a padronagem do Anselmo, a diferença é que o Anselmo tem a mesma padronagem nas mãos e nos pés. Mas, por que que isso é, por que estou falando isso? Pense um pouco nos personagens comerciais que são desse jeito. Ou os caras usam tênis ou usam luvas. Nunca os dois estão com mãos e pés visíveis ao mesmo tempo com essa padronagem. Isso aqui me lembra, sabe o que também? A Priscila, da TV Colosso. Que eu nunca vi ela ao vivo, não sei se ela seria mais ou menos assim, mas enfim. Esse cheiro está me dando uma saudade daquela palestra lá da Mixed Candy. A propósito, já está no ar, atenção para você que está no computador, já está no ar o vídeo oficial da Brasil Fairfast editado por seus próprios organizadores. Com certeza, 250 vezes melhor do que editado por essa porcaria aqui. Então, dá só uma olhada lá no canal da Brasil Fairfast. Espero conseguir editar o I a tempo aqui no canto da tela. Hum, será que a Mi também é assim? Precisava dar uma olhada no videotape. Salve, Jacobi! Então, gente, esse foi um ligeiro plantão, um plantão rápido aqui. Eu realmente estava preocupado com essa história de pelúcias. Eu estava achando que, ah, não sei o que, não vamos ter mais pelúcias no Brasil. Aparentemente, estão todos falando, o jornal da Bandit falando todo dia, a retomada das indústrias e tal. E outra coisa, as indústrias que produzem pelúcias precisam se ligar em nós. Elas têm clientes. Quantos negócios sonham com clientes e não tem cliente nenhum? E nós, somos o quê? Pensem nisso. Voltamos em breve com um vídeo legal, engraçado, de preferência com o Anselmo para vocês aqui no Seu Zíper nas Costas.